F millions de fuck你有 blood Fuck you fuck you fuck, baby Your fucking fuck baby Your fuck you fuck, baby Your fucking fuck Entra em cima do menor Entra em cima do menor Sucesso faz o fucker Car Bacon, façou esse macho Entra em cima do menor Entra em cima do menor